Na segunda, na segunda-feira, quando tudo aconteceu, a ex-sogra, inclusive, estaria mostrando para a polícia possíveis locais por onde ele poderia estar passando naquela fuga. E aí, essa é a informação que a gente tem, os policiais levaram o celular das duas, o celular da ex-sogra e da ex-companheira, mãe de um filho dele. Esses celulares estão sendo periciados e aí existem duas possibilidades, que elas o ajudaram na fuga de alguma forma, aí elas podem responder por crime. Mas isso a gente só vai saber com a condução do inquérito após a perícia desses celulares. Lembrando que parte do inquérito aqui em Águas Lindas de Goiás, por conta de todos esses crimes e por conta dele ter sido pego aqui, e parte do inquérito no Distrito Federal, ali na região de Ceilândia, porque foi ali que foi o quádruplo homicídio contra os membros da família Vidal.